Olá gente, estamos aqui na nossa quarta aula de química do segundo ano, onde nós vamos fazer a correção do exercício que eu deixei para vocês na última aula. Então nós temos aqui a primeira questão, calcule a concentração em mol por litro com molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água suficientes para produzir 1 litro da solução. Dado, massa molar da glicose igual a 180 gramas por mol. Nesse caso aqui, nessa questão, já vem sendo fornecida a massa molar, certo? Não precisa, nesse caso, a gente fazer o cálculo com os elementos químicos da glicose. Lembrando também, pode ter problemas que não venham a massa molar e aí a gente tem que calculá-la segundo os elementos químicos que compõem a substância e os números da tabela periódica. Então, quer saber a molaridade, certo? Ou concentração molar, o que é que nós temos? A massa do soluto 18 gramas, nós temos o volume da solução 1 litro e foi dada também a massa molar 180 gramas por mol. Então, sabemos aqui que a molaridade é igual ao número de mols dividido por volume, certo? Só que o número de mols, gente, aqui nós não temos, certo? Nós não temos o N. E temos que N, o número de mols, é dado pela fórmula massa dividido por massa molar. Então, primeiramente, eu calculei aqui o número de mols, para depois a gente jogar na fórmula da molaridade. Então, o número de mols aqui é igual a massa 18 gramas dividido por massa molar 180 gramas por mol. Então, 18 dividido por 180. Nesse caso aqui, a gente não precisou fazer nenhuma transformação, porque a massa já está em grama, certo? O volume já está em litro. Então, quando a gente divide aqui, ó, 18 por 180, então, o número de mols vai ser igual a 0,1 mol. Então, achado o número de mols, eu posso achar agora a minha molaridade. Então, o número de mols, 0,1 dividido pelo volume, ó, 1 litro. Então, 0,1 dividido por 1, dá o próprio 0,1 mol por litro. Ou, você pode colocar molar ou M maiúsculo. Nós vamos ver também, gente, que essas duas fórmulas da molaridade e o número de mols, elas duas juntas, compõem outra fórmula para a molaridade. Certo? Vamos ver nas questões aí a seguir. Segunda questão. Qual massa de ácido sulfúrico será necessária para preparar 2 litros de uma solução na concentração de 3 mols por litro? Dado massa molar, esse M maiúsculo adigente, é igual a 98 gramas por mol. Lembrando que a massa molar ou pode ser o M, certo, maiúsculo, ou o M e M. Quando você vê aqui a unidade gramas por mol, então você já sabe que é a massa molar. E essa questão aqui, ela está pedindo a massa do ácido sulfúrico, a massa do soluto. Então, quer saber, o M minuto, que é a massa do soluto, foi dado volume 2 litros. Já está dizendo aqui, ó, concentração 3 mols por litro, quer dizer que a molaridade vale 3 mols por litro. E massa molar do ácido sulfúrico, H2SO4, 98 gramas por mol. Se não tivesse sido dado aqui, esse valor, a gente ia lá na tabela pegar a massa atômica do hidrogênio, do enxofre, do oxigênio, e calcular e achar esse valor aqui, certo? Então, a fórmula da molaridade. Molaridade é o número de mols dividido por volume. Só que, mais uma vez, eu não tenho o número de mols. E no caso aqui, o número de mols é dado por massa dividido por massa molar. Olha só, nesse caso aqui, deve ser 6 incógnitas aqui, o que é que a gente quer descobrir? A massa, que nesse caso aqui está sendo representada por M1, para vocês aqui eu coloquei M. Não tem problema, pode ser M1 ou, usualmente, o M minúsculo. Se eu tenho a molaridade e tenho o volume, eu posso achar o número de mols. O que eu fiz aqui, molaridade, 3, então substituir aqui, igual o número de mols, que é que a gente vai encontrar o valor, e o volume, que já está em litro, 2. Então, aqui, gente, nós fazemos a regrinha básica da propriedade fundamental das proporções. O produto dos meios igual ao produto dos extremos, né? Então, aqui embaixo do 3 é como se fosse o denominador 1. Então, N vezes 1 dá N e 3 vezes 2 dá 6. Então, N igual a 6 mol. Achado o número de mol, eu posso agora achar a massa do ácido sulfúrico. Então, vai ser o número de mols igual a massa, dividido por massa molar. O número de mol nós temos que é 6, igual a massa, que é o que a gente quer descobrir, dividido pela massa molar, que é 98. Do mesmo jeito, mesmo pelos extremos. M vezes 1 dá M, e aqui ficou 6 vezes 98. Aqui eu coloquei a multiplicação só para vocês saberem aí, ok? Se quiser, pode partir direto para o resultado. Então, 6 vezes 98, a massa, 588 gramas. Certo? Como eu tinha falado para vocês, se eu juntar essa fórmula da molaridade inicial com a fórmula do número de mols, a gente vai ter essa fórmula aqui, ó, que também é fórmula da molaridade. Você também pode trabalhar com essa fórmula tendo esses valores aqui. Em que molaridade é igual a massa dividido por massa molar vezes volume. Então, quer dizer que eu poderia achar a massa trabalhando com essa fórmula aqui. Então, vamos lá. Molaridade 3, coloquei aqui, igual a M, que é a massa, eu não sei o que é, o valor que eu quero descobrir, dividido por massa molar, gente, ó, 98, vezes o V, que é o volume, que é 2. Então, 3, igual a M, dividido por 98, vezes 2, 196. E aqui, mais uma vez, ó, vamos fazer o produto dos meios pelos extremos. M vezes 1, M, igual a 3, vezes 196, 588 gramas. Então, fica a dica aí pra vocês, é, dependendo da questão, tanto faz eu calcular primeiro o número de mols, pra depois achar a molaridade, ou pegar essa fórmula aqui mais completa e já achar a molaridade também direto. Fica a seu critério. Ok? Vamos a seguir. Nós temos aqui as questões da página 22 do livro de vocês. Questão 14, diz o seguinte. Uma solução aquosa contém 0,2 mol de HNO3, que é o ácido nítrico, em meio litro de solução. Qual é a concentração em mol por litro de ácido nítrico nessa solução? Então, como pedir a concentração em mol por litro, eu já sei que é a concentração molar ou molaridade. Se pedir só concentração, ou então fosse em gramas por litro, já seria a concentração comum. Certo? Cuidado pra não confundir. É só você olhar a unidade. Então, o que é que nós temos no problema? Nula de mol, 0,2 mol, N. Volume, ele falou 0,5 litro. Então, eu já posso colocar como meio, já coloquei aqui, 0,5 litro, já pra não precisar de transformação. Eu poderia ter colocado também 15 ml pra depois transformar em 0,5 litro. Certo? E quer saber a molaridade. Então, nessa questão aqui, já que foi dado o número de mols e o volume, então aqui eu só vou usar somente uma fórmula. Então, molaridade, número de mols, 0,2, dividido pelo volume, 0,5. Então, como eu estou fazendo aqui uma divisão com números decimais, com apenas uma casa decimal, um algarismo após a vírgula, eu multipliquei ambos os termos aqui, certo? Por 10. Então, fazendo 0,2 vezes 10, uma vírgula desloca uma casa pra direita, ficou 2. Então, 0,5 vezes 10, a vírgula desloca uma casa pra direita, ficou 5. Quando dividimos 2 por 5, eu tenho molaridade igual a 0,4 mol por litro. Ok? Então, essa aqui, eu só precisei usar a fórmula inicial da molaridade. Nesse caso aqui, eu não precisaria usar aquela fórmula maior. Se eu quisesse também usar a fórmula maior, poderia também, mas aí eu ia ter que calcular a massa molar do HNO3, que ia ficar muito mais difícil, certo? Então, temos que ver o caminho mais fácil também. Nesses tipos de questões, é muito trabalhar também com a regra de 3, certo? Só que aí, quando der pra trabalhar com as fórmulas, eu vou com as fórmulas. Quando não, a gente vai usando a regra de 3 simples também. Ok? Então, a questão 19 aí da página 22, tem-se um litro de uma solução, 2 mol por litro. Esse 2,0 aqui não tem importância não, gente. É a mesma coisa que só o 2, certo? De KOH, que é o hidróxido de potássio. Qual é a massa de KOH que deve ser adicionada a essa solução para que ela passe a ter concentração de 3 mol por litro? Dado, massa molar do KOH, do hidróxido de potássio, 56 gramas por mol. Então, nesse caso aqui, a solução já tem uma molaridade 2 mol por litro e quer saber a massa do soluto para que ela passe até a molaridade 3 mol por litro. Foi dado a massa molar 56 gramas por mol. Nessa questão aqui, vamos fazer com a regra de 3. Olha só. Eu tenho o seguinte, quando eu falo 56 gramas por mol na massa molar, significa que 1 mol de hidróxido de potássio, KOH, corresponde a 56 gramas, certo? Então, aqui, 2 mol, que é o que eu tenho aqui no problema, vai corresponder a X. Essa regra de 3 aqui vai ser bem simples, que a gente já dá para ver que é só dobrar o valor, certo? Então, aqui multiplicando primeiro pelos extremos, X vezes 1 dá X e 2 vezes 56 dá 112. Então, vamos ter aqui, X vezes 1, X igual 2 vezes 56 dá 112. Então, para 2 mols de hidróxido de potássio, eu vou ter 112 gramas dele. Então, no caso, seria a solução inicial. Só que, perguntou o seguinte, qual massa deve ser adicionada a essa solução para que ela passe a ter concentração de 3 mol por litro? Então, vamos lá, fazer de novo a regra de 3, olha só, 1 mol de hidróxido de potássio está para 56 gramas, 3 mols de hidróxido de potássio, agora eu vou chamar de Y, que vai ser a massa para 3 mol dele. Então, do mesmo meio, do mesmo jeito, olha só. Y vezes 1 vai dar Y, igual 3 vezes 56 dá 168 gramas. Então, presta atenção na pergunta, ela estava 2 mol por litro e foi para 3 mol. Então, quer dizer que o valor passou de 112 gramas para 168 gramas. Então, nós vamos ter o seguinte, a massa de hidróxido de potássio adicionada vai ser o que? 168, que é a quanto ela chegou, menos 112, que é o que ela tinha. Ou seja, aqui eu tenho uma massa de 3 mol, certo? E aqui eu tenho uma massa de 2 mol. Quando a gente faz essa subtração, eu vejo quanto de massa foi adicionada. Então, a resposta final da questão, 56 gramas. Ok? Então, até a próxima aula, certo? Valeu pela atenção, obrigado.